Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk pretty fast, test, job less, my head Crash back, ride dead, mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronto Vou te matar, merda Boa canalha, então, pega parceiro que o mic na mão Já tava até dando uma falha Detesto MC com a mente lerda Eu fiquei em silêncio e você ainda é um merda Toma naquecer, caô Bagulho é sério, mole, seja o que te exterminou Eu sou um merda que não proceder Eu posso ser um merda, mas eu não sou mais merda que MG Se liga no papo, eu chego no meu, eu vou nada adiante Sem ele é um merda, que tem bola, é uma nega gigante O bagulho é sério, merda, aí eu vou te falar Impossível não acertar Aê, meu mano, meu neural, eu sou experiente Eu duvido que o cara fa a roupa, sem perder teu mente O bagulho tá doido, você nem vai impedir A língua continuando, agora eu vou portar no seu Aê, ele é um experiente Então pode falar Chama o almirante pra poder te mamar O amigo falou que é exterminador de procuro Não é aquele filme, tu tá queimado É o exterminador do futuro Falou de exterminador do futuro Aqui no improvisado Eu extermino seu futuro, seu presente e seu passado Ai, na moral, neguinho, no flow Além disso tudo, mano, eu vou te exterminar Se liga no meu, eu vou te falar Merda que cê é gordita, faz de pá Tu corre, tu corre, tu corre, tu corre Joga essa mão, eu consigo respirar Não te prepara, não é nota, sacou Sendo novo improvisado, só no flow Tu é avanço, tem Aê, mano, na moral Tu parecem até gulhadores Se tu falou, pode pá Quero impasse a merda, vagabundo Pó de vacuna Aê, o bagulho é doido Cê nem vai entender Porque isso é um trapo O Deus é um cicabaço incompetente Sendo a minha frente Não tem o dente Tudo bem Aê, costa a gola Tchau, bicho, nóg Tômos juntos, mano Tchau, bravo Aê 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 Eu vou aqui sem morte, menor Agora você se perde Mas só que você até se não Eu te preciso de EPS Aê Cê não entende Cê tá sendo nada E na cristalha agora Eu te mato no improvisado Aê, amigo Cê tá com o pão na boca Essa porra achota Feio pra caralho Igual um vômito de marmota Caralho, aí Mãe, amigo Assim passa bola Esse boneco comprou no camelô E botou um adesivo de escola Aê, na moral Cê falou que joga bola E você aí falou Pra escola É, joga bola Sem caô Seu gente é do time de futebol A esforçar o jogador Eu sou gordão Pra você não Como você se sente com o meu pau na mesa Aê, meu nó Você é meu vacilão Não te pera aqui Tu é meu nó Aê, vômito de marmota Meu cristal é seu trela Você é da gente Vômito de bombela Aê Só pra começar com o chefeu Se cê fica no beijo Não trepa louca Acabou o recreu Tu fala, tu fala, tu fala Mas nunca me pega na lima rijeira Aê, brinquedo nobel Pega pênis da estrela Vai comprar na loja Sem ter parcelado Esses moleques são muito verdes Vai morrendo improvisado Na moral, eu sou mais inteligente Pega pênis da estrela Vai olhar na loja Miseia é cliente Vai na moral, vai te poder parar Você quer gastar nessa porra aí Eu vou te matar Mãe, meu mano, mãozada Barulho pra quem gostou da rima Meu mano, meu mano, mãozada Barulho do Sergipe Iberê Sergipe Iberê Perê e o Oswerke Que barulho, quem quer ver Terceiro World Tá bravo, tá bravo Não, nada a ver, nada a ver Vamos falar aqui quem ganhou a batalha Aqui, posso falar? Pode Pode falar? Barulho, quem quer ver Terceiro World? Agora nós temos cinco Eu tenho minuto e meio essa família Um minuto e meio Solta Ai, 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 ai Você chega aqui com uma droga no sapatinho Me diz a sensação de tomar pau Que bagou o melazinho Fala pra mim, seu otário, seu vacilão Com essa cara de babaca, você é mó guzão Ai, escuta o fato que eu vou te falar Quem dá o pau em homem O dia tem que dar, ô Sergipe Iberê Vai tomar no cunha, correria Eu não sei como que funciona A área onde tu é cria Ai, mano, na moral Sem pederania Você falou aí Que dá papo de cria Ai, eu faço meu freestyle Nesse improvisado Só que nessa terra de você não é cria Eu tô criado Mano, eu não entendo Você fala que é criado Gordinho fala de pau E do nada tu fala de rabo Menor, eu não entendo Não proceder A quem na roda é ser viado Então o criado é só você Tá ligado? Eu mando aqui não proceder Mas quem fala que tava com o pau na mão Na roda A que foi você Entrando em contra de sol Eu sou a baguera Já sei o tua creta E dá por cima da sequela Ele com o próprio pau na mão Olha só que coisa louca Ele disse Tu calado Que tava com o pau na boca Pô Amigo a combinação Então vocês dois não se sustentam nessa improvisação Aê, escuta o papo que eu vou te falar Ele juntava com o pau na boca Cês tão com o pau em todo lugar Aê, só batem entendendo o seu piju Esse daqui é o jacarias Esse outro chico Eu não consigo te entender Eu não tô pagando Eu com o meu pau na minha mão E o viado gordinho me obsidando Menor, olha que ela tá pagando Ele fazia assim mesmo Igual o sintone Meu pau balançando Você tá falando um monte de merda E eu tô lembrando Você falou Do vômito de bagela É na moral Eu sou inteligente Se for olhar O vômito de pele Eu mando já Caiu três dentes Aí, você repete a mesma coisa Os garçom se implora Tu de vermelho Ele é comando Ele de preto Pro próprio velório Amigo Tu é merda Você olha pro espelho Teus peitinho balançando Até pé com o joelho O que é isso, Javinho? Terceiro round Pedi ele E não dá uma zero barulho Eu acho isso incrível Eu acho incrível Eu acho incrível Sinceramente E o quarto round? Quarto round não pode Não existe isso Já vale o meu Passos da terra Tá ligado? E tu tá sozinho de merda E antes de vir falar de mim Vem procurar e falar Porque eu não tô só Que eu não jogava nessa cara Bate no final da frente Que se foda É esse lá Sergipinho e Bené Aqui Pelé e Mozart Aqui é Pelé e Mozart MZ MZ Pede aí, FIT Barulho pra quem gostou Da rima do meu mono Pelé e MZ Uouuuu Barulho pra quem gostou Da rima do freestyle De Sergipinho e Bené Uouuuu Sergipinho e Bené Uouuuu Pelé e MZ Uouuuu Classificados para a